Para conceituar o direito penal, eu me valho da obra do professor Juarez Cirino dos Santos. Para ele, o direito penal é o setor do ordenamento jurídico que define crimes, combina penas e prevê medidas de segurança aplicáveis aos autores das condutas incriminadas. A definição de crimes se realiza pela descrição das condutas proibidas, a combinação de penas e a previsão de medidas de segurança se realiza pela delimitação de escalas punitivas ou assecuratórias aplicáveis, respectivamente, aos autores imputáveis ou inimputáveis de fatos puníveis. A descrição de condutas proibidas aparece em modelos abstratos de condutas comissivas ou omissivas, com as escalas penais respectivas na parte especial do Código Penal. As espécies e a duração das medidas de segurança são indicadas em capítulo próprio da parte geral do Código Penal.